Música Eu tô cansado dessa conversa da divisão, mano Do hip-hop, sem main, sem underground, sem street, sem intervenção Whatever, mano, é união, mano J.W., what up? P.S., daquele, nigga, what up? Já temos muita coisa a dividir um gás, mano Let's go então, yeah, mais uma, andamento Convocado para uma nova missão de união Não importa a misa que rezas, acredita no que pregas Se na prisão não há regras E a nossa é bem real, neste país onde te pregam Tens de emergir de todo o mal, seja canal de televisão, rádios ou MTV A união provém de todos, não apenas só de mim Por isso faço a continência, fui chamado pelo major Dizem que dá de trás de cabeça, mas ele está cada vez melhor O epicentro deste fismo rebenta a escala mundial Os poucos e poucos subindo o fim de outro patamar Agora é tempo de juntar a monança que nos deram Novos tempos com acesso ao que os outros não tiveram Juntas escolas e matérias certérias têm talento A união é coisa séria para filhos do movimento Eu enfrento com os irmãos a luta pela palavra Que os cidadãos precisam, imagina no que dava Todos a sair de casa a cada quadra que ouviam Movimento segregado agora é explosão massiva Não há população passiva e informação corrosiva Concretização numa nova vida, nova era Que nunca será o que era porque o tempo está mudado Mas hip hop do coração não chegou a ser enterrado Pelas modas é levado, mas está só um pouco sujo Fazemos todos por limpá-lo e depois mudamos o mundo Eu estou cansado de fazer parte desta divisão Divi-divisão, porque eu estou vivição e mutação Após alguns anos sem contribuição Os precisão no meu trabalho como um cirurgião Dedicação à procura da Lila Estou com o GW do meu lado na primeira fila Esta é para o Rap Dealer, esta é para o Lorozai Tuck Passion, meu Kevin Rastafari Eu sou do tempo do Bombeer e Bye Bye Rap da pontinha à margem sul, Sony Hi-Fi Passei pela K7, passei pelo CD Passei pelo Mini D, se não passei pela TV Ainda assim a minha proposta é unidade Dar uma festa na cidade pré-disposta à variedade Aonde o Main canta, aonde a street canta Aonde o Anda canta, até de saltar a tampa Também já tive beef, até curtei garganta Mas isso não impede da música ser santa Devagar se vai ao longe, similar ao tantra A rima entra na cabeça como se fosse um mantra Agora para de pensar só na tua team O hip-hop nasceu na street, não no mainstream Para vocês não sou ninguém, but I have a dream Acabar com toda a gente que ainda nos reprime Yeah, peça que eu, epicentro, JW O LDA, dar a nossa contribuição Andamento, 2013 Vamos juntos na caminhada Vencer, morro, andamento Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau